Somos brasileiros, somos brasileiros, viemos pra mostrar como é que é, como é que é Porque nós somos brasileiros e aprendiz do nosso Rei Pelé Toca bola, pérola, amiga, de pé em pé, porque somos brasileiros e aprendiz do nosso Rei Pelé Mas quando, quando nós entramos em campo, uma coisa eu garanto Que a bola vai rolar de pé em pé, ou de pé em pé, porque somos brasileiros e aprendiz do nosso Rei Pelé Toca bola, pérola, amiga, de pé em pé, porque somos brasileiros e aprendiz do nosso Rei Pelé